Uma tentativa de homicídio aconteceu no município de Itinga. Detalhes, duas pessoas atingidas por disparos de arma de fogo. A confusão começou quando o acusado de autoria discutiu com a namorada e com uma amiga dela. Pegou um aparelho celular de uma dessas vítimas, jogou ao solo. Deixou ao local depois do desentendimento com a amiga da namorada e saiu. O Itinga voltou acompanhado de um comparsa e lá, no desentendimento, efetuaram disparos de arma de fogo que atingiram o tio desta amiga da namorada e uma outra pessoa que estava passando pelo local e que nada tinha a ver com a confusão. Vamos trazer os detalhes desta ocorrência. O tenente Danilo tem as informações. No final de semana, a Polícia Militar tomou conhecimento de que duas pessoas haviam sido atingidas por disparos de arma de fogo na cidade de Itinga. Segundo consta, o autor, por motivo de ciúmes, teria discutido com sua namorada, a qual estava junto de uma amiga. Com isso, o autor teria pegado o telefone da mão da sua namorada e jogado no chão, quebrando a tela do aparelho. Contudo, posteriormente ele verificou que o celular era de propriedade dessa amiga da namorada dele, que teria ficado irritada e tomou o celular da mão do autor, dizendo que iria devolvê-la apenas quando ele lhe desse outro aparelho. Nesse momento, os dois entraram em luta corporal, sendo que, neste momento, também o tio dessa vítima teria intervido na situação e o autor teria se retirado do local. Momento depois, ele teria voltado ao local com o comparsa, o qual efetou três disparos de arma de fogo no tio dessa amiga da namorada dele. Ele acertou um disparo no braço, outro na coxa e outro no abdome. Também veio acertar uma vítima que estava próxima ao local, na região do ombro. Mediante levantamento, a polícia militar já conseguiu identificar os envolvidos, tanto o autor quanto o comparsa dele. Os rastreamentos seguem o objetivo de localizá-los e efetuar sua prisão para conduzi-los às providências da autoridade judiciária competente.